Escola de Educação Básica Aldo Câmara da Silva, localizada na cidade de São José, região da Grande Florianópolis, em Santa Catarina. É aqui, nessa unidade pública de ensino, que alunos, professores e funcionários resolveram se unir em torno de uma causa. Eles mudaram hábitos, expandiram os horizontes e conquistaram o título de primeira escola lixo zero do Brasil. Para ganhar o título, todos que fazem parte do dia a dia da escola tiveram que se reinventar. E esse processo passou por cinco palavras, que também começam com a letra R. Repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Fabiana era professora de português em 2019, quando pediu que os alunos fizessem uma redação sobre a relação entre consumo e lixo. Era a sementinha do projeto, que cresceu, floresceu e deu frutos. O principal resultado é o desvio de aterro sanitário. Hoje nós desviamos 96% de todo o resíduo gerado dentro da escola. Mas eu acredito que a transformação maior é durante o processo. É esse descobrir do aluno o potencial que ele tem, ampliar esse olhar dele para o mundo, para o que ele pode contribuir dentro dessa sociedade, não só na escola, mas também na sua casa. Atualmente, a escola tem 602 alunos, que estudam entre o primeiro e o nono ano. O envolvimento dos estudantes em todo o processo é parte fundamental do projeto. Inclusive, na hora de explicar as diferentes etapas que levaram a escola Aldo Câmara da Silva a conquistar o título de Escola Lixo Zero. É o que mostram as estudantes Maria Clara e Marina. Aqui é o residuário, onde a gente coloca todos os resíduos secos que são produzidos na escola. Papel e plástico, que depois é recolhido e levado para a secessão de catadores. A gente tem um lugar muito importante, que é essa bombona aqui. Que é onde a gente passa na sala, a gente faz a conscientização com os alunos para que evitem trazer essas embalagens metalizadas para a escola. Que tragam no seu pote, no seu copo, a sua comida, para que evite isso aqui. Esse é o aparelho de lápis que a gente tem nas salas, caixinhas. A gente recolhe o que está nas caixinhas e coloca aqui no residuário. E o que é feito com isso aí depois? Isso aqui vai para a composteira, né? O que são essas outras caixas aqui? Para que elas servem? De papelão, garrafa pet, plástico duro e tampa, metal, papel colorido, papel normal e vidro. E o que acontece com esse material depois que ele é separado aí? Ele é levado para a associação de catadores, que a gente faz essa doação para eles. Então na sala de aula não tem mais lixeira? Não, nem na sala de aulas, nem na escola. Foi retirada as lixeiras e foi posta uma caixa para pôr papel, que os alunos arrancam de caderno, enfim. E uma latinha para pôr as aparas de lápis. E daí esse material que está na sala de aulas, ele vem para o residuário. Esse espaço aqui é a composteira que nós temos na escola. Na composteira é colocado todo o resíduo orgânico que é produzido aqui. Depois desse resíduo orgânico ter sido colocado aqui, ele é transformado em adubo natural, que vai para nossas hortas da escola. Esse resíduo orgânico que vem é ali do refeitório dos alunos da comida. A gente tomba a lera de compostagem depois de três meses. Daí que ela vira o adubo natural que vai para as hortas. Aqui é a horta, onde todo o adubo que é gerado na composteira é trago para cá para adubar a horta. O que que produzem aqui na horta? Legumes e vegetais. E o envolvimento com a temática lixo zero também acontece dentro das salas de aula. Cada semestre a gente faz uma grande atividade interdisciplinar. Por exemplo, agora nesse mês de outubro a palavra é lixo zero. E dentro do lixo zero nós organizamos uma atividade onde todas as disciplinas desenvolvem a mesma atividade, só que cada um com as suas especificidades. Português vai trabalhar temáticas específicas para aquilo ali, planejando junto com geografia, planejando junto com história, planejando junto com matemática. Planejamento colaborativo e cooperativo. E foi assim, com a participação de todos e cuidando dos detalhes, que a escola, que antes não reciclava quase nada, conseguiu passar a reaproveitar 96% de todos os resíduos, mandando para o aterro só os rejeitos sanitários dos banheiros. Tudo pesado e auditado pelo Instituto Lixo Zero, responsável pela certificação. Nessa escola nós tínhamos quase 100% de reproteio. E os jovens implementaram um sistema onde fizeram toda a parte orgânica, toda a parte de poda, de alimento da cantina, tudo isso aí foi compostado. Todos os resíduos foram separados e enviados cada coisa para o seu lugar. Então papel foi enviado por papel, se tivesse plástico foi enviado para a fábrica de plástico, eletrônico, artes eletrônicos. Todo o material foi separado. A conquista que levou a escola a ser referência nacional em reciclagem mostrou que pequenas atitudes podem mudar o rumo de toda uma comunidade. Nós começamos com uma pequena ação e hoje a identidade da escola é ser Lixo Zero. Se tornou identidade e metodologia de trabalho. Nada é impossível a partir do momento que tu tem um objetivo, um ideal. E todas as escolas têm capacidade para isso, né? Hoje os nossos alunos, eles já levam essa mensagem, essa transformação de vida para bem além dos muros da escola. Eles já plantam essa semente no dia a dia, no cotidiano deles. Então eu diria a todas as escolas que não tem como ser educador, como trabalhar com educação e não trabalhar a questão da sustentabilidade. Educação e sustentabilidade. Além dessas duas palavras, várias outras ajudam a definir o projeto Escola Lixo Zero. Motivação. Renovação. Humanização. Vida. Eu não consigo enxergar outra coisa na nossa escola e nos nossos alunos, além da transformação humana. Porque quando a gente pensa em tratar do lixo, a gente pensa em cuidar do nosso planeta. A gente aprende muito sobre o que é jogado fora, pode virar outras coisas, como resíduo orgânico, que pode virar adubo para nascer um outro vegetal ou um outro elemento. E quando a gente pensa em cuidar do nosso planeta, é o cuidado com quem está do meu lado, é o cuidado com aquelas famílias que vivem da reciclagem, é o cuidado com a comida. Eu não posso mais pensar em desperdício. Eu tenho motivação para estar na escola, para fazer parte desse projeto, para ajudar o próximo, para fazer a conscientização com os outros, que é muito importante isso, alunos novos que entram. Porque o projeto, ele transforma vidas. E ele oferece qualidade de vida e um mundo melhor. Então, nada melhor do que a palavra vida. Legenda por Sônia Ruberti